Quem é que achas que vão ser os campeões de pares masculinos deste ano? João Diniz e Luis Salvador Monteiro. Quem é que vocês acham que vai ser a campeã de singulares deste ano? Ascanselina. Também acho. Quem é que achas que vai ser a campeã de singulares deste ano? Não sei. Poderás ser tu? Não sei, espero que sim. Fim da música e enfim pensei. Os fãs arrancam. Legenda Adriana Zanotto